Tá lá, vi domingão, vi domingão aí, enquanto eu tô com uma manguinha, eu era pra ter pegado um sal, eu vou buscar um, vou buscar um salzinho, vou buscar um salzinho, peraí, bora, fui buscar sal pra comer com manga verde, aí ó, 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 ah, tome, aqui ó, aí é bom, ó, então vai seguir a gente, que isso? Que que foi isso? Cara, meu joguinho, ah, tá, o que foi, que que foi isso? Eu tô remixando. Meu Deus, meu bolso. É o Casca? Para de remixar aí, recruta. Eu sou o DJ da ConteZilla. Você topa gravar comigo? Você quer gravar comigo, você? Só você? Só eu, você. Ou eles têm que participar também. Não, eles, eles, eles são, eles são outros comentários, a gente vai fazer um vídeo aqui, aí a gente pede opinião pra eles, eles falam, a gente volta pro vídeo e vai rolando assim. Ah, tá, eles só, tá. É, mas eu, eu e o Ok vamos gravar um, eu e o Miguel e você vão gravar outro, aí ele vai ficar intercalando, o que é que cada um faixou, tá ligado? Exatamente, exatamente. Então vamos gravar. Ah, você é bom. Ai! Eu tô batendo a manga aqui, ó, batendo a manga aqui, tá. Talvez você acho que eu tô fazendo outra coisa. Ah, boa, boa, vai gemendo, vai gemendo, Piranha. Hoje a gente vai ver mais coisa satisfatória, pode escolher agora. Eu vou te dar essa liberdade, vai nessa, vai, escolhe. Esse aqui não é o que você já viu, foi o primeiro vídeo que você participou, vai. Ok, que lembrança gostosa, inclusive. É, que gostoso. E esse aqui, ó, não, não vamos pôr aquele não, não, aquele não, é pecado. Nossa, o negócio que me deixou triste, mano, pô. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver, vai, vai. Não, pô, vai, escolheu o vídeo. Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver. Meu Deus, cara. Ah, gente, não fode. Você que pediu pra ver, filha da puta. Não, não fode você, cheio de praça. Ah, vai te fuder pra lá. É, de slime é uma bosta. Não é não. É slime. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Vai descendo que eu tô gostando de ver. Olha, prense hidráulica, olha as prense hidráulica. Olha, bota, bota prense hidráulica. Vamos ver um vídeo de prense hidráulica. Nossa, esse é gostoso, esse é gostoso. Nossa. Nossa, mano. Por que você tá cantando Skrillex aí, loucão? É, música de prense hidráulica. Não faz isso, não faz isso. Nossa, relaxamento, não. Tinha que ter o gás pra realmente ver se o bagulho é bom ou não. Ia ser o último vídeo do canal. Assim, mano. É verdade. É verdade. Pô, eu posso dar uma nerdeada? Posso dar uma nerdeada? O cara que faz esses vídeos aí é um finlandês. Ele tem um bagulho muito pica lá, um estúdio zão foda todo protegido pra fazer essas burras. O nome dele é Elkay. É o nunca mais me expresso nessa chamada. Miguel, estamos... Mano, morreu, morreu com a prense hidráulica. O vidro voou na cara dele. Acho que a bateria do meu fone morreu e eu nem percebi. Teu microfone? Teu fone? Teu megafone? Teu telefone? O fone do cara dando merda e o cara zoando ele, velho. É entretenimento, ainda não parou. Caralho, olha. Esfera de metal. Amassando textura de jogo. Ah, não, não. Pecado, pecado. Isso aí. Galera querendo. Isso é o quê? Galera querendo. É pão de mel? Não, cara. Tá gostoso. Então, mas qual que é o nome certo desse doce, então? Trufinha gostosa. Vai, pronto. Vai, pronto. Vai queimar a vela. Nossa, que vela é essa? Vai queimar a vela? Parafina, mano. Vela é parafina. Que isso? Que que isso? O que é isso? LGBT? É assim. Vai vibrando um tupica. Esse é isso, cara? Ah, é o quê? É obra de arte? Esse sou eu sentando em você, ok? É isso que acontece. Ah, cara. Fica difícil de interagir, né? Fica difícil de interagir, né? Fica difícil de interagir. Ó, abóbora não, Natal. Vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Ah, vai porra. Estourava, estourava, estourava. Nossa, uma broxa. Chega a estourar. Chega a estourar. É, foi uma merda mesmo. Agora bota uma cabeça humana, vai. Vai ser da hora. Vai ser louco. Nossa, demora tanto que parece que vai ter um jumpscare. Tanta gente precisando. Tanta gente precisando. Tanta gente precisando. De uma moeda. Nada a ver. E agora? Como é que vai apagar? Como é que faz o troco? Os comentários devem ter um monte. Tanta gente é com fome. E o cara esmagando uma abóbora. Ó o tomate. Ó o tomate. Aí, ó. Foi legal. Foi legal. Foi uma panela de feijão. Ah, não. Tanta gente precisando. Uma panela de feijão. Uma taça. Tá uma copa do mundo agora. O Brasil precisando de uma copa do mundo. Ah, isso vai dar bosta. Nossa, a gente... Ô, café. Tá, foi embora. Foi embora. Mande o brocha. Mande o brocha. Como é que vai apagar o incêndio agora? Aí, ó. Acabou no incêndio. Pegou fogo. Tanta gente. Tanta gente pegando fogo. Ai, meu Deus. Tanta gente pegando fogo no Brasil. O pneu. Pneu de trator de fogo. Pneu é caro. Tanta gente querendo pneu. Tanta gente querendo pneu. Como é que fica os mosquitos da dengue depois disso aí, cara? Nada a ver também. Você em casa, né? Tanto mosquito da dengue pesando um pneu, velho. Pregou a melancia, porra. Ai, que delícia. Isso é gostosinha. Isso é gostosinha. É? O suquinho da melancia. Só tem água, né? Esse aqui é foda. Acabou? Colécula. Não sei porra. É peso, mano? Que porra. É os halteres. É os peso. É? Mas por que... Que perda é essa dentro de halteres, mano? Caralho, bagulho. Virou arena, mano. É farofa? É farofa de bacon. O sapata! Qual foi? Tanta gente brisando um sapato no Brasil. Tanta gente brisando um sapato no Brasil. É, querendo calçar aí no Brasil. Que isso? É só a caixa. Oxi. Grudou, grudou. Grudou. Não conseguiu. E aí? É o Nemesis. A polícia hidráulica. Não venceu! Não venceu! Caralho, não ganhou! Não ganhou! Não ganhou! Esse aqui não dá não, Roberto. Esse aqui não conseguiu. Ai! Esfarelou, mano. Era pilha? Imagina tomar um chazinho de pilha, rapaziada. Que delícia. Tu nunca mais volta pra vida. Dor coração, ser dedo. 30 quilos. Mano, isso que é perigoso. Caralho! Isso é muito perigoso. Que foda! O pescoço te curta a jugular. Muito bom que ficou a boquinha, ó. É isso aí que acontece quando a gente pegar o pelado. O DNA, o DNA humano! Oh, não! Acabou, mano. Acabou, acabou. Acabou, DNA. Imagina esse pau saiu voando na ca... Mano, a ca... Caralho! Mano, não! Mano, não! Mano, não! Tanta gente... Cadê a palha lá? Cadê a palha lá? Nossa, jorro! Tanta gente... Esse aí... Esse aí... Do nada. Deus, mano. Isso aí, isso aí. Mano, isso aí é muito bom. E vai limpar depois aí, mano. Que isso. Mas é nóis. Nós só tá vendo. Nós não tá limpando. Pô, e uma farofinha de vidro? Aí, ó. É assim que o maluco faz ser, ó. Pra quem não tá ligado. Mano, chá de pilha, farofinha de vidro! Caralho! Um bacon, calabresa... Chá de... Chá de pica! Achei que ele... Olha o bola. Qual foi a bola? Como é que vai jogar? Basquete bola? A sapata... Sapata e o bola. Pô, Miguel. Oi, oi. Paulo, se eu pegar meu açaí que chegou... Ah, vai lá filha de uma puta. Bota o açaí na prece hidráulica. Pão de queijo. O que que é isso? Pô, vai fazer batata amassada. É batata, é batata. É purê. Pureze! Muito rápido. E o que isso? Naí, ó. Perda. Pra fazer roupa. Tanta gente precisa de roupa. Tanta gente precisa de roupa. Tanta gente precisa de linha. Ó o bloco de notas. O que isso? Ó o bloco de notas. Aí, ó. Vira o árvore. Para o papel. De novo. Ó o papel. Ele é arrombado. Aranha. Esmaga. Isso é sacanagem, mano. Vai aranha no gelo. Vai querendo analisar. É. É. Muita gente querendo analisar a aranha. Que barulho. Esse é mais gostoso. Uh. Estourou a água. Esse é meu comentário. Ah, então tá bom. Agregou. Agregou. Ele pena pro bloco de nota, viu? Ele pena. Ou é assim que resolve o cubo mágico? É. Na moral, o barulhinho do cubo de mágico foi gostoso, ó. Calma, pode parar de chorar. O pai voltou, mano. Ô, mano, tu voltou falando e atrapalhando aqui o crocante, mano. Ai, que delícia. Não. Esmaga ele, esmaga. Esmaga, esmaga ele. Ah, não, Thomas. Tanta criança precisando de brinquedo, cara. Tanta gente precisando do Thomas pra ir pra casa. E esse trem andava ainda, pô, sacanagem. Ó a abóbora do mal. O Halloween. Vai, vai, vai. Vai acabar com o Halloween. Vai acabar com o Halloween. Acabou o Halloween, galera. Acabou o Halloween. Acabou o Halloween. Parece um cocô. A esponja, como é que eu vou lavar a louça agora? Acabou a louça do mundo. Acabou a louça. Não tem mais louça, cara. Relaxa. Ô, pasta de dente gostosa. Tanta gente querendo comer pasta de dente. Eu gosto do barulho, cara. Cadê os barulhos gostosos? Esse vai ser gostoso. Esse vai ser muito gostoso. Que parada é essa? Não foi não, Miguel. Não foi não, Miguel. Foi o caralho. Foi uma bosta. Foi decepcionante mesmo. Vai, onda vela, pai. Pai. Ele é seu pai? O cara só pensa as coisas do filho, tá ligado? Meu suspiro. Pai, meu suspiro, pai. Meu suspiro. Acabou, acabou. Eu tô com fome. Vai, minha bola pula, pula. Ai, cara, ele fez um barulho do sexo. Fez um barulho do sexo, ó. Como assim o barulho do sexo, cara? Sexo total. Foi muito sexo. Isso foi sexo, mano. Eu não sei como é, Miguel. Beterraba não. Beterraba não. Eu amo beterraba. Beterraba é sacanagem. Cucu com água. Podia ter tirado a água, pelo menos. Preservado a água. Vamos respeitar, vamos respeitar. Vamos escutar o barulho. Vamos escutar o barulho, por favor. Barulho, só o barulho, só o barulho. Cucu. 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 Oh, gostoso. Parece quiropraxia. É tipo quebrar um pescoço. Oh! Nossa, o que que é isso? Que é isso? Que é isso? Ele tá querendo, ele tá querendo me dar essa pra melhor. Olha a cara dele, mano. Me prensou. Me prensou por favor. Pai, fiz isso aqui com a massinha. Oh, filho, que legal. Deixa eu ver. A carinha dele. Ele já foi metade. Ele já foi metade. Tchau, galera, tchau. Acabou, foi. Despeçam nele. Que onda. Ah! Meu Deus do céu! Podia ter um daqueles bichos que fala, ele aperta e ele fala enquanto tá sendo apertado. Ia ser foda. Eu amo você! Aí tá esmagado. Alô, Leandro. Tá na hora de... Eu gostei. Esse foi da hora. Eu gostei também. Fiquei acocrante. Olha o quê? Tá gostando disso aí? Não, mano. Esse é um negócio aí. Tô saboreando com um tesão aqui. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Dá pra ouvir? Não, é que você não abençoa a gente mais com seus comentários. O que é que você comentar agora? Vai, o próximo é só tu que comenta. Todo mundo tem. Ah, meu Deus. Os próximos são você. Os próximos são você. Ai, ganhei o meu metrô de São Paulo. Como é que eu vou comer o meu mi no metrô de São Paulo? Ai, meu Deus. Próximo. Que porra é essa? É cocô? Cocô enquadrado. Vara aí, mano. Volta pra falar, gente. Ai, me diverti. Ai, caralho. Ai, caralho. Por que isso? Bombinha dentro, tinha bombinha dentro. Mano, que porra é essa? Não, tinha tiro. Era bomba. Tinha tiro. Tinha tiro dentro. Aí, ó. Caramba. Eu amo você. Ai. Foi embora, Knight. Ai, que gostoso, Knight. Isso é bom, isso é bom. Ai, que caralho. É a bola. É a bola satisfatória. Nossa, esse foi o caralho. Decolou. Meu pau ficou até entunecido. Como assim? Os elásticos estão estourados. Vai voar nele, vai voar nele. Caralho, esse foi chica. Velhinha. Esse aí é o que? Vela? Velhinha. Vai amassar o alumínio e o zico. Alumínio. Alumínio, será? Ai. Caralho. Eu tô vendo isso. Esse foi, caralho. Esse foi legal. Esse foi legal. Agora ele tá me fome. Galera. Ô, amigo dele. Não, de novo não. De novo não. De novo não. Eu sou o amigo do elefante. O filho fez a peça pra repouro que o pai destruiu e ele faz isso de novo. O cara é um morto. Olha lá a cara dele. O pare... O pare... O pare... O pare... Esse menino é um morto. O filho escondeu a bomba. O filho escondeu a bomba no bagulho. O pare... Ele queria se vingar no espaço, mano. Ó, o papel higiênico, mano. O papel higiênico. O higiênico. Mas tá zoado. Esse aí tá zoado. Esse aí tá zoado. Esse foi da hora. Esse foi da hora. Vai, foi da hora. Mas foi da hora. CD. CD de músicas. Ah, não. Como eu vou gostar meu Gustavo Lima. Ah, não. A Kombi não. Não, mano. A Kombi do filho. Os brinquedos acham sacanagem. Mas foi gostoso. Não foi crocante. Foi crocante. Foi gostoso. Ó a cara dele. Ah... Ah, não. Porque... As minhas economias. As minhas economias. As minhas economias. Não. Ele vai amassar as economias. Pai, não tem dinheiro pra comprar um videogame. É do filho dele, pô. É do filho dele, pô. É, filho. Deixa eu ver essa porra aqui. Aê, pai. Salvou, salvou, pô. Mano, muita vela. Ô, baneira a fumaça. Aí, ó. Ó, pauzinho. Ó, pauzinho. Caramba, caramba. Não. Ô, o que? Eu tô achando que você tá com a mão no pau. Ele tá. Ele tá. Ele tá. As últimas horas, a pessoa falou... Que gostoso. Eu acho que você tá com alguma coisa. E pra mim, esse tipo de vídeo é uma delícia. Tô deitadaço na cadeira. Comendo meu açaí. Você vai dormir? Não. Acompanhando e achando uma delícia. Essa companhia gostosa de rádio. Ah, a foca. Ele já fez qualquer merda. Olha a foca. A foca. Olha a foca ainda. Olha a foca. Rapaziada. Ah, e a foca. Pô, botou roupa da bomba. Tentou matar o pai de novo, mano. Ai, que gostoso. Amor, acho que o filho desse maluco é tão triste. O cara não deixou o brinquedo inteiro. Tonto. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. O som da rota do OK junto com isso aqui deu um negócio louco. Olha isso. O porco fez uma cara legal. O porquinho, mano. Olha lá. Ah, mano. Chega de preço hidráulico. Vai ser. Chega, chega. Já aprendeu. Tá satisfeito? Tô satisfeito. Total satisfatório. Comenta aí todo mundo se estiver satisfeito aí. Fala. Tô satisfeito muito, Miguel. Gabriel, acabou o vídeo. Obrigado, Miguel. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou... Não esqueça de deixar o seu like. A gente tem vídeo todo domingo às 6 horas da tarde. Lembrando também que a gente tem vídeo saindo no nosso canal secundário de games. Se você gosta, passa lá pra ver. Fechou? Lembrando que eu amo muito vocês. Muito. E é isso, rapaziada. Um beijão. Fala. Obrigado, Miguel. O canal do Miguel tá na descrição pra quem quiser. Tchauzinho pra vocês, linda.